O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí continua realizando o cadastro biométrico do eleitorado piauiense e para dar conta dos mais de 2,7 milhões de eleitores no Estado, o TRE dividiu o cadastro biométrico em três etapas. A primeira atuou no meio norte piauiense e se encerrou na última segunda-feira com 82% do eleitorado da região, que fez o cadastro biométrico. No próximo dia 17, será iniciada a segunda etapa. A gente espera que a gente seja bem sucedido nessas duas últimas etapas, assim como foi até agora. O eleitorado compareceu, é lógico que alguns deixaram de comparecer, mas isso não quer dizer que a nossa meta não foi atingida. Lógico que os eleitores, principalmente do interior, do município de Ficacete, têm dificuldade de comparecer aos cartórios, aos postos de atendimento. A gente espera que agora, já na reta final, podemos dizer assim, já que o fechamento do cadastro acontecerá em março do próximo ano, o eleitorado se conscientize e compareça ao cartório do seu município, da sua zona eleitoral e procure se atualizar. Na semana passada, a presidência do TRE se reuniu com juízes eleitorais e prefeitos dos municípios que farão parte da segunda etapa da biometria. O objetivo era fechar uma parceria com essas prefeituras, que poderiam ajudar com um apoio logístico e até na divulgação da biometria nessas localidades. Até o próximo ano, cerca de 700 mil piauienses serão convocados, correspondendo a mais de 20% do eleitorado que resta fazer o cadastro biométrico.